E aí E aí E aí E aí E aí E aí O quê? Então vai me apresentar o moço? Ele... Ele... Ele é... Ele é irmão do Gregório Boa noite O que o senhor deseja? Meu nome é Claudio E aí que explica pra ele que eu sou Você quer dizer quem você era, né? Você se chama Frederico Eu quero ver o seu rosto Claudio... Claudio, pelo amor de Deus Não vai me fazer uma cena Eu quero que você tire a máscara Para com isso, Claudio Vamos nessa arélica Vamos Espera Eu tô mandando você tirar essa porcaria dessa máscara Porque se você não tirar, tiro eu Para com isso O que você está querendo comigo? Eu quero que a gente vá lá pra fora e aí sim nós vamos brigar Essa aqui é a festa do meio irmão A gente vai discutir isso em outra ocasião Você roubou a minha mulher Espera lá Quando ele entrou na minha vida eu já era uma mulher livre Eu não tô aqui pra tirar escândalos em barato de ninguém Chuma daqui imediatamente Se eu sair dessa casa, você sai junto comigo Você já tá me tirando do sério, tá me enchendo o saco Para! Me enchendo o saco! Para! Para o que foi isso? Não estou imposto em mim, muito menos essas portas imundas O que está acontecendo aqui? Mas o que está acontecendo lá embaixo? Uma briga Por causa desse bendito nervo seático eu estou perdendo o melhor da festa Para! Para, Frederico! Para, Frederico! Para! Que que é isso? Para! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL